Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui mais fitness e eu vou trazer um assunto um pouco sério, um pouco mais ciência pra vocês e hoje vamos falar de gordura saturada, insaturada, trans e gordura insaturada que é mono e poli, gordura saturada e a trans então primeiramente queria que vocês pudessem se inscrever no canal se gostarem do conteúdo e se inscrever e deixar o like pra eu saber se vocês estão gostando, beleza? Então o tema de hoje é gordura saturada, insaturada, trans e qual recluir na dieta lembrando que eu só estou cursando nutrição, ainda não sou formada, não sei tudo ainda, mas algumas dicas eu estou dando pra vocês, tá bom? Primeiro vamos saber o que é uma gordura, né? O que é gordura? A gordura é uma substância orgânica de origem animal ou vegetal, fundamental para o funcionamento do corpo Então beleza, sabemos que a gordura é uma substância orgânica que pode ser de origem animal ou vegetal e também é fundamental para o funcionamento do corpo, beleza? 4 coisas que a gente já sabe Apesar disso, para muitos, é a grande vilã contra a saúde e a perda de peso São muitos os mitos sobre as gorduras, entretanto, se consumidas de forma correta, elas trazem diversos benefícios e podem inclusive ajudar a emagrecer A gordura é um nutriente essencial para o corpo, uma fonte de energia que tem diversas funções vitais Como manter a temperatura, proteger órgãos, transportar vitaminas, compor enzimas, hormônios e substâncias Que auxiliem o sistema imunológico, além de ser um combustível para o coração O seu carro não precisa de um combustível, o seu coração também Também contém vitaminas e ácidos graxos essenciais Que são responsáveis por manter as paredes das nossas células funcionando em boas condições Portanto, na medida certa, ela é fundamental para o organismo humano Certo? Tipos de gordura Temos a gordura insaturada, que é dividida em dois tipos A monoinsaturada e a polissaturada A gordura saturada e a gordura trans Vamos falar da insaturada primeiro A gordura insaturada é aquela encontrada principalmente em vegetais E pode ser dividida em dois tipos, igual eu falei A monoinsaturada e a poliinsaturada A gordura saturada, ela é em geral proveniente de produtos de origem animal A manteiga é uma gordura A manteiga tem gordura saturada Porque ela é de origem animal, certo? A gordura trans Já a gordura trans é formada por um processo químico Chamado hidrogenação de óleos vegetais Que viram gorduras sólidas e são utilizadas para conservar alimentos Melhorar a consistência e aumentar sua durabilidade Margarina Tem gorduras trans Então, show, entendido Tem As gorduras ruins, né Dentre os tipos, as gorduras saturadas e as trans São consideradas gorduras ruins Isso porque aumenta o nível de colesterol ruim Que é o LDL no sangue Triglicerídeos E reduzem o colesterol bom O HDL Levando a quadros de doenças cardiovasculares Além disso, também pode elevar o risco de diabetes tipo 2 Mas isso fica para um outro vídeo, beleza? Eu explico para vocês o que, né Alimentos com gordura ruim Os alimentos ricos em gorduras saturadas são Coco, a parte sólida Carne, leite, queijo, manteiga, óleo de tender Azeite de palma, chocolate Gordura do cacau E embutidos com presunto, salsicha e linguiça Os alimentos ricos em gorduras trans são Peraí, pô Ah, tá, tá errado Beleza As gorduras, né Trans são Margarina Creme de leite Bacon Salgadinho de pacote Frituras Bolos Produtos panificados E biscoitos recheados As gorduras boas, né A gordura boa é a gordura insaturada Que está muito ligada com a saúde do coração Ajuda a diminuir os triglicerídeos e o colesterol E ainda contribui para elevar o colesterol bom Que é o HDL Também é ótima aliada na manutenção celular e no desenvolvimento cerebral As polissaturadas, inclusive, são ricas em ômega 3 e 6 Auxiliando ainda na redução do risco de doenças inflamatórias e de alguns tipos de câncer Como o de próstata Alimentos com gordura boa As gorduras insaturadas podem ser encontradas em abacate Peixes que podem ser salmão, sardinha e atum Nozes, pistachos, amêndoas, azeite de oliva, óleo de canola, óleo de soja, linhaça, soja, milho, algodão, castanhas e chia A quantidade recomendada é de acordo com o nutrólogo Fernando Schwery É indicado consumir de 25% a 30% de gordura do total de calorias do cardápio diário Considerando que boa parte delas seja de origem vegetal, há menos prejudicial Por exemplo, é uma dieta de 2.000 calorias 600 calorias devem ser gordura E gorduras trans, qual o limite? A Sociedade Brasileira de Cardiologia indica que um adulto saudável Que consuma 2.000 calorias diárias Pode comer no máximo 22 gramas de gordura saturada por dia Já para quem possui colesterol elevado Essa quantidade cai para 300 miligramas Susto Vale lembrar que segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Que é onde alimentos que são considerados zero de gordura trans Podem conter por volta de 0,2 gramas ou menos por porção Reduzir gordura para emagrecer Chegamos num ponto muito bom, tá? E vou falar pra vocês porque que é muito bom Porque é exatamente nessa parte que o nutricionista entra Para calcular a quantidade de calorias que precisa ser feito Para ter a quantidade de consumo e o tipo de gordura ingerida Mas vamos lá que eu vou explicar tudo pra vocês Muitos acreditam que é preciso reduzir o consumo de gordura no corpo Na alimentação para emagrecer Entretanto, ela não deve ser completamente abandonada da dieta Certo? A insaturada, por exemplo, que é a gordura boa Ajuda a atingir a saciedade mais rapidamente Em quantidade moderada Ela mantém os níveis de insulina baixos ao longo do dia O que pode até promover a perda de peso Além disso, dietas com baixo teor de gordura Podem causar deficiência de vitaminas Já que alguns tipos necessitam da gordura Para ser absorvidos pelo corpo Portanto, fique atento e sempre procure um profissional especializado Porque cada tipo de dieta tem um perfil de perda de peso Mais rápido ou mais lento Além de outras alterações metabólicas Que podem ser induzidas pelo tipo de nutriente consumido E a perda de peso é diretamente proporcional Ao tamanho da restrição calórica As dietas consideradas pobres em carboidratos, por exemplo Apresentam compensação maior na ingestão de gorduras Principalmente saturadas Mas que levará a redução de peso Mas nesse caso, não é uma dieta indicada Para longos períodos Porque podem trazer complicações como Deficiências vitamínicas Disfunções cognitivas Aumento do colesterol Osteoporose Dentre outras Portanto, o ideal é que sejam prescritas Para um paciente Que necessite de rápida perda de peso Mas que não vá mantê-la por muito tempo E não tenha nenhuma contraindicação Bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham entendido Contigo gordura Saturada E insaturada E trans E qual é o melhor jeito De emagrecer Não é isso? Calma E qual é o incluir na dieta Então, vocês entenderam Qual é o melhor incluir na dieta Que é insaturada Beleza? Beijão pra vocês Espero que tenha ficado claro O que é a gordura Os tipos E qual incluir na dieta Obrigado pra quem assistiu até aqui Fiquem com Deus E até segunda Beijão galera